Luiz Edson Fachin anula as condenações de Lula relacionadas a Lava Jato e o ex-presidente volta a ser elegível. O ministro do Supremo considerou que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. E para comentar as notícias do dia, nesta terça, Diogo Schelp conosco. Diogo? Bom dia, Tiago. Bom, a decisão do ministro Fachin se correta é tardia, pois vem praticamente cinco anos depois de Lula virar réu. E há bons argumentos para considerar a decisão incorreta. Ela restringe ainda mais, depois de o assunto já ter sido analisado inúmeras vezes, os casos que caberiam à Vara de Curitiba. Na prática, levará à impunidade dos crimes de corrupção cometidos por Lula, pois os processos terão de começar do zero no Distrito Federal.